Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ale, coordenador pedagógico do PEDU, e eu tô passando aqui rapidinho só pra gente trocar uma ideia sobre todo esse embrólio que tá acontecendo na educação brasileira sobre o novo ensino médio. Então, basicamente, a gente vai tentar situar vocês no que está rolando. Desde que houve a troca de um governo que era favorável ao novo ensino médio para um governo que não era favorável ao novo ensino médio, já havia-se uma pressão por parte tanto de professores quanto de estudantes secundaristas, ou seja, estudantes do ensino médio, exigindo, desde o dia 1º de janeiro, que o novo governo, o governo petista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tomasse alguma previdência quanto à implementação desse novo ensino médio que, do ponto de vista pedagógico, é bastante complexo. Por que que ele é complexo, né? Vou fazer uma pequena pausa aqui antes da gente continuar nesse contexto histórico só pra gente entender quais são os prós e os contras desse novo ensino médio. Os prós é que, em tese, o aluno teria mais autonomia de escolha sobre o próprio currículo, podendo escolher ter um currículo mais de humanas, um currículo mais de exatas, ou então um currículo mais da área de biológicas. E isso, até certo ponto, é sim interessante. Mas onde que tá o problema? É que esse novo ensino médio, ele só diz o que vai acontecer, ele não diz como. E aí a gente acaba esbarrando nesse como, através de diversos contextos diferentes que a gente tem no Brasil. Então, numa escola em que faltam professores, como que a gente vai conseguir fornecer mais disciplinas de exatas ou mais disciplinas de humanas, certo? Se faltam professores pras matérias básicas, né? Enquanto escolas de elite, escolas particulares, tem toda a verba que tem, né? Que sempre possuíram, pra conseguir dar um currículo muito mais completo, muito mais forte, muito mais estabelecido para os seus alunos. Dessa forma, o novo ensino médio, da forma como ele está proposto, acaba aumentando ainda mais as desigualdades sociais de um Brasil já muito desigual do ponto de vista educacional. Porque quem tem a oportunidade de estudar em escolas de elite, escolas de ponta, vai ter um currículo muito completo, podendo sim trabalhar a sua autonomia, e as escolas públicas, de uma maneira geral e em específico de periferia, não vão conseguir dar esse aporte ao aluno. Assim sendo, no dia 15 de março de 2023, três professores e secundaristas fizeram um protesto pedindo para o governo Lula fazer alguma coisa, pois já fazia três meses de governo e nada havia sido feito quanto a esse novo ensino médio. No dia 3 de abril de 2023, o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, veio a público dizer que a implementação do novo ensino médio vai ser interrompida, a princípio, por 90 dias. Ou seja, não quer dizer que o novo ensino médio não vai acontecer. Muito pelo contrário, tanto o governo federal, a partir do ponto de vista do Lula, quanto o próprio Camilo Santana, o atual ministro da Educação, já afirmaram que é impossível invalidar 100% o novo ensino médio. Isso não vai acontecer. O que está em pauta, o que está em debate, é como melhorar essa implementação, como conseguir diminuir esse abismo social que essa proposta carrega consigo. Então, a princípio, a ideia é que durante 90 dias, contando o dia 3 de abril de 2023, faça-se uma pausa na implementação para tentar discutir como melhorar essa proposta. Então, a princípio, é isso que está acontecendo no ensino médio brasileiro. A gente tem que tomar muito cuidado com as leituras enganosas que estão sendo feitas, porque no dia 4 de abril de 2023, ou seja, um dia depois dessa notícia, a gente já teve pessoas como, por exemplo, o apresentador de TV Luciano Huck, que nada tem a ver e nunca teve a ver com a educação brasileira, veio criticar, falando que isso é um retrocesso, essa pausa na implementação. O que ele não percebe e o que ele parece desconhecer é que, um, isso não quer dizer que o novo ensino médio não vai existir, e dois, que essa pausa na implementação é para tentar melhorar essa proposta do novo ensino médio. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. comentem aí se vocês acreditam que vale a pena trazer mais conteúdos desse tipo aqui para vocês, e também o que vocês acham sobre essa implementação do novo ensino médio. Beleza, pessoal? Vejo vocês na próxima.